O que Ele tem, que também os seus olhos não digam, o seu ouvido não ouviu, mas é o que Ele tem reservado para a minha vida e para a nossa vida. Glória a Deus! A água está correndo do lado direito do templo. A Língua diz, em João 19.4, tratando-se de Jesus como um templo, quando Jesus estava na cruz, Ele já havia entregado a sua vida. Os soldados passaram para quebrar a fêmea, que era comum, mas não quebravam de Jesus para cumprir o que está escrito no Salmo 34, verso 20, que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então Jesus está morto, alguém pega uma lança e mercura Jesus. E o texto vai dizer em João 19.4, que saiu sangue e saiu água. Sangue é para purificação de pecado, mas a água é vida. A água da vida é eterna. A água que Ele prometeu, lá em João 4.14, para a mulher samaritana, Aquele que beber da água que Ele me der, nunca mais terá sede. Muito pelo contrário, fará nem uma fonte para jorrar para a vida eterna. No mesmo Evangelho de João, capítulo 7, verso 38, Jesus diz como está escrito, Aquele que beber da água que Ele me der, se transformará no rio para jorrar para a vida eterna. Comece a entender agora o que é essa visão. É uma linguagem simples aqui para nós. Está tratando-se de um templo, está tratando-se de água. Esta água é o Espírito Santo de Deus. Água na Bíblia. Primeiramente, é um dos sete símbolos do Espírito Santo. Segundo, é a palavra de Deus. Ingressendo lá, trata-se do Evangelho. O Evangelho que purifica essa palavra que nós pregamos e que Jesus nos discipulou e nos ensinou para cá pregar. Essa palavra é a água da vida eterna. Agora vem dos senhores o texto.